Para você que produz vídeos, pode ser no seu quarto, no seu home studio, na tua sala, você produz vídeos, principalmente falado, onde você percebe que a tua voz na gravação tem aquele eco que atrapalha a definição do som, eu tenho novidade para você hoje. Você já deve ter ouvido falar de espuma acústica, painel acústico, esses materiais são absorvedores acústicos. E hoje eu vou mostrar para vocês aqui, esse absorvedor acústico à base de lã de PET, um material totalmente reciclável e um material aprovado pelo Corpo de Bombeiro de São Paulo para a utilização. Material de alta resistência mecânica e muito fácil a aplicação dele, tá? Ultimamente a gente utilizou esse material no estúdio do Canal 90, um youtuber bem conhecido. utilizamos também no estúdio da Sincor, uma empresa lá de São Paulo, e é um material que ele está com preço muito acessível. Tenho também aqui a cola para você poder fazer a fixação dele, tá? Desse material. Então, é um absorvedor acústico à base de lã de PET. O bacana desse material é que você também pode fazer a aplicação dele na parede ou no teto através de velcro. Fica muito fácil para você remover e instalar, caso você precise mudar aí a tua parede acústica aí de lugar, tá? E se você precisar de informação, de instalação, de informação da quantidade espessora desse material, eu posso te ajudar. Beleza? Por enquanto, eu vou deixar o convite aqui para vocês experimentarem esse material. Eu tenho ele disponível aqui, tá? Preço baixinho. Faço aqui para quem comentar nesse vídeo aqui mandar para mim um oi aí. Beleza? Manda a metragem e o tamanho da sala que eu já falo quantas placas você vai precisar, quantas colas você vai precisar para poder fazer a instalação. Beleza? Material absorvente à base de lã de PET. Você encontra aqui com a gente. Tem poucas unidades disponíveis, hein? Valeu! Tchau! 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 Tchau!